Olá, gente, bom dia. Hoje eu vou gravar aqui um vídeo de outro porta-pano de prato que eu fiz, né, gente? Ah, Anja, mas tu já postou um desse, né? Só que eu vendi, graças a Deus. Aí, como tinha o restinho de linha, né? Aí eu peguei e fiz esse. Olha aqui, é do mesmo jeito do outro. Tá vendo aqui o cantinho de pendurar? Aqui eu tô pensando em mudar ele em outro que eu for fazer, vou ver ainda. Em vez de apanhar aqui, eu vou apanhar aqui, pra ficar aqui assim, ó. Vou ver ainda se dá certo, né? Aí coloquei a argola, arrematei. Ó, tudo bonitinho aqui, ó. A parte de dentro eu deixei assim dessa vez, não cortei tanta linha. Tá vendo? Olha aí, ó. Aí eu usei a isqueiro, que a gente sempre usa, né? A agulha eu usei a... Vamos ver se vai focar, gente. É difícil a agulha focar, vocês sabiam? 1,75, ó, tá vendo? 0,1.75 a tesoura. Eu vou medir ele aqui pra ver, né, que tamanho ele tem de largura e de comprimento e já mostro pra vocês. Pera aí, a treina de perder do marido. Olha, gente, ele mede 18 daqui a aqui, ó. Com a argola, ele mede 34 daqui a aqui. E de comprimento, ele mede 20 e pouco. Já esqueci, pera aí ainda. Opa, papai, 24, gente. Daqui a aqui, ó. Eu meto isso na sainha, né? Porque ali em cima é pequena. Aqui é 24. 18 daqui a aqui, no final. E daqui a aqui com a argola, 30 e pouco. Né? Olha, eu usei a linha preta. Acabando também. Olha aqui, ó. A rainha. Tá vendo? E usei a amarela. Olha que a amarela já foi, gente, ó. Foi restinho mesmo, viu? Eu achei que nem ia dar pra mim fazer esse detalhe aqui. Aqui tem no vestidinho, né? No porta-pano de prato. E eu não encapo as argolas, gente, porque eu acho bonito assim. Não necessita encarpar essas argolas. Coloquei o lacinho, ó. Não gostei muito dos lacinhos que eu apanhei, mas tá bom, né? E a daqui acabou. Essa aqui ainda era grafite, gente, ó. Eu comprava essa linha por R$7,50. Tá vendo? Aí eu tenho esses outros. Agora eu tô com oito, gente. De novo, isso aqui foi o material que eu usei, né, gente? Olha aqui, ó. Aí eu tô tendo esses aqui, ó. Aí eu coloquei lacinho e tudo. Fica amassadinho, gente, porque tá ali guardadinho, ó. Ó, eu tenho esse aqui. Pera aí, deixa eu contar. Três desses, gente, ó. Desde aqui eu não vendi nenhum ainda, gente. Olha aqui, ó. Três. Coloquei o lacinho em tudo, ó. E três desse. Que foi a mega produçãozinha que eu fiz, né, gente? Pra ver. Aí eu ponho a pérola, o lacinho, pra ficar bonitinho, gente. Olha ali tudo. E tem esse aqui, ó. Que já é mais velho que eu tenho. Então, eu tô tendo o amarelo e preto, o rosa e branco. E tô tendo azul e branco, e branco e azul. Olha aí, ó. Tá vendo? Essa é a minha produção de pano de prato, né? Então, eu tô tendo oito de novo. E já tô querendo fazer outro, né, gente? Tem um restinho de linha ali, porque como ele é de restinho, né? Esse aqui já foi. Agora, amarelo, eu só tenho outro restinho ali. Mas não vou fazer mais amarelo, não. Só se eu vender esse aqui, gente, né? Que o pessoal gostou bastante dele. Aí, se eu vender, eu faço outro, né? Mas, por enquanto, não. Eu queria fazer um jogo pra mim desse aqui, gente. Ó, amarelo e preto. Achei muito lindo. Mas as linhas tá muito caras, gente. Olha aqui. Eu vou comprar, né? Tem que comprar minhas linhas. Tô esperando ver se baixa mais, gente. Entrar novo ano pra ver se baixa, né? Porque tá doido. Acabei de perguntar agora. Oito conos de linha. Na pessoa que eu tenho no Zapa aqui, que vende, R$32,50, gente, o frete. É muito caro, sabe? Né? Mas eu vou comprar, gente. Com a graça de Deus, né? Eu só tô mesmo querendo ver se o frete baixa, gente. Porque é muito caro pra gente pagar. É muito caro no frete. Olha pra vocês verem que coisa mais linda da mamãe, olha. Eu amo minhas pecinhas, viu, gente? Eu amo fazer essa pecinha. Se dá essa saída. Pensa numa pecinha que é gostosa de fazer, gente, olha. Mas ainda tem se dar aqui, né? Aí eu vou postar de novo. Aí eu vou colocar isso aqui ali, onde é que fica o... Onde é que põe os panos de prato. Só pra vocês verem, né, gente? Que eu já apanhei como é que foi. Já mostrei. Mas vou colocar lá pra vocês verem como é que fica. Aí, gente. É pra vocês verem como é que fica. Fica bonitinho. Se fosse o pano do bico amarelo, ficaria mais bonito ainda. Mas eu não tenho o guardanapo, o pano de prato. Seja como você chamar, né, gente? Pra colocar. Então, isso aqui, ó. Se tiver meio chujinho, gente. É o que tava aqui mesmo. Que eu nem troquei só pra fazer vídeo, não. Olha. Isso aqui foi o chá que fez esse bico. Isso aqui é na linha Anne. Então, não pode nem pensar em colocar ele na... Na que boa. Né? Aí, ó. Aqui, ó. É a Anne. Foi o chá que fez esse bico aqui. Já tem bastante tempo. Né? Como não colocou na que boa, gente. Ele ainda tá bom ainda. Mas fica assim, ó. Se fosse um com bico amarelo, ficaria bem bonito, né? Igualzinho. Olha aí, ó. Que lindo. Tá vendo, gente? Muito bonito mesmo, né? Então, é isso aí, meu povo. Era só mesmo pra poder mostrar pra vocês. Eu já mostrei um desse. Já. Né? Mas eu acho assim, gente. A gente que tem... É... A gente que tem canal, todo vídeo é bem-vindo, gente. Aí vai da sabedoria de quem vai ver seu vídeo, prestar atenção e ver direitinho pra você. Né? Seja uma peça nova ou um vídeo que você já fez. Eu já fiz uma peça dessa. Vendi, graças a Deus. Fiz outra. Tô fazendo um vídeo pra me mostrar pra vocês de novo. Aí vocês veem meu vídeo direitinho, comenta. Fala o que vocês viram. Mostrei os outros lá. Vocês falam se vocês gostou. Qual mais vocês gostou. E por aí vamos, né? Então, mais uma pecinha feita. Graças a Deus. Tem o lacinho, ó. Vai ficar bonitinho. Eu acho que ficaria bonitinho também. Eu tô pensando também em substituir o lacinho por uma florzinha. Não sei. Né? Dá um... Tô pensando também nessa parte aqui, ó. Em vez de eu apanhar aqui de trás, eu apanhar uma argolinha. Eu não sei se dá certo ou se não dá, né? É só ideia. Mas olha, tá vendo? Lindo, 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 lindo. Muito bonito, gente. Ó o preto com... O amarelo com preto. Né? Então é isso aí, meu povo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fica todos com Deus. Papai, Deus abençoe cada um. Só mesmo pra mostrar a minha pecinha que eu fiz de novo. Olha como é que fica bonitinha com o pano de prato. Quem quiser... Quem tem argola grande, usa a argola grande, gente. Quem não tem, usa só daí. Só não pode ser menor. Né? Essa daqui é 8 centímetros, parece. Tá vendo? Aí você põe aí, pronto. Né? Não precisa encapar, nem nada. Encapa quem quer. Quem não quiser, não precisa. Então é isso aí, gente. Fica todos com Deus. Só mesmo pra mostrar aqui a minha pecinha pra vocês. Né? Como eu sempre digo, quem quiser me matrocinar, fica à vontade. Não tô obrigando ninguém a me patrocinar, né? Que às vezes o povo fala, ah, tu pede. Eu põe meu pix lá. Quem quiser me doar, agradeço. Quem não puder doar, Deus abençoe. E é isso aí, gente. Né? Aqui continua o tempo de chuva. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, ó. Continua o tempo de chuva, tá vendo? Muito lodo no terreiro ali, ó. Muito cuidado pra não pisar em cima, que esse pisar já viu? Tombe é bonito. Hoje, pelo menos, não tá chovendo grosso, né, gente? Já amanheceu chovendo, deu uma estiaginha. Já começou a chover de novo. Olha, mas já barri aqui tudo hoje, ó. Ali, ó. Já barri, ó. Mas não pode barrer. Não pude barrer lá naquela parte lá, ó. Tá vendo lá minhas vortas? Como é que tá lá, ó? E tá assim. Isso aqui é tudo lodo, gente. Ó, pra cima aqui tem mais ainda, ó. Tá vendo? Nessas partes aqui, não. Tá de boa pra você pisar. Mas se você pisar nessa aqui e naquele lá, ó. É tombo na certa, né? Mas tá assim, gente, ó. Muita chuva na Bahia, né? Olha como é que tá. Vamos ver se vai chover mais ou não, né? Se não chover... Ó a flor da abroba lá, gente. Ó que bonitinho, ó. Se não chover, gente, eu vou... Ver se eu lavo uma roupa tarde. Se chover, só outro dia agora, né? Não gosto de lavar a roupa e deixar no varal, não. Então é isso aí, gente. Ó, aqui meu vídeo. Né? Lindo meu porta-pano de prato. Fica todos com Deus. Deus abençoe, protege, guarda. Deus esteja abençoando cada um. Um beijo, gente. Comenta sobre o que você está vendo. Fui!